Um jarro, que estava totalmente cheio de suco, foi esvaziado para 2 sétimos de sua capacidade. Olha, sujei, restando 300 ml de suco. Olha que coisa linda. Nele, qual era a capacidade total desse jarro? Meu Deus! A questão é de quê? Está aqui, olha. Fração, não é? A questão é de fração. Reparou como é poderoso? Você não tem que ficar adivinhando, aqui não adivinha nada, identifica. E aí vamos lá. O que ele falou? Foi esvaziado 2 sétimos, restando 300 ml. Ou seja, 2 sétimos é igual a 300 ml. Concorda comigo? 2 sétimos é igual a 300 ml, porque foi esvaziado para 2 sétimos, restando 300 ml. Ou seja, quando chegou em 2 sétimos, ficou 300 ml. Choribó? Tranquilo, 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 tranquilo. Beleza. Agora, ele quer a capacidade total. Ou seja, ele quer o total da parada. E você, meu Deus! Como é que eu vou fazer isso, Renato? Eu não sei. Pega a visão. No método MPP, o que a gente ensina? Sempre, questão de fração que aparece o igual, você já acha o total. Como? Direto, só fazer isso aqui que eu vou te ensinar. Escuta bem o que eu estou te falando. Então, questão de fração que aparece o igual, você já acha o total. Como, Renato? Dividindo pelo de cima e multiplicando pelo de baixo, tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai ser o total? Você vai dividir pelo de cima. 300 dividido por 2 dá 150. E vai multiplicar pelo de baixo. Vai multiplicar por 7. Pronto, já é o total. Não precisa se estressar. Acabou. Só não errar conta. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 5 é 35. Vai 3. 7 vezes 1 é 7 com 3, 10. Então, eu tenho 1.050 ml. Acabou. Acabou. Não tem mais nada para fazer. Marco V da Vitória, 1.050 ml. Letra A. Show?